Fala família, tudo bom? Hoje a gente vai bater um papo sobre Volts EV1 e não será um review completo, tá? Porque devido a quarentena, essa pandemia toda, eu não tive ainda tempo suficiente para poder rodar com a minha EV1 e dar um veredito para vocês definitivo. O que eu posso dizer para vocês nesse momento é que eu estou muito satisfeito, tá? Eu rodei muito pouco com ela, para o que eu pretendo, a gente está ainda no desafio dos 30 dias, eu estou no sexto dia de desafio, mas já rodei bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui no painel, quantos quilômetros, é muito pouco ainda, quantos eu já rodei. Cadê? Vamos lá. Tem que desbloquear, que ela está bloqueada aqui, pessoal. Ó. Vamos ligar o painel. Quantos quilômetros? Está com 200 e... 219. 219 quilômetros rodados, é muito pouquinho. Deixa eu ver porque o sol está contra. 219 quilômetros rodados. Então é muito pouquinho ainda, para eu poder dizer para vocês. Eu acho que com mil quilômetros dá para eu dar um posicionamento legal para vocês. Ainda está muito pouco, como eu falei. Eu estou no desafio aí 30 dias, Volts. Mas o que eu posso dizer para quem é entusiasta de moto elétrica, é que ela está fazendo muito bem para o que ela se propõe. Já peguei chuva, peguei trânsito, rodo em uma via expressa de 80 quilômetros por hora, consigo rodar com ela na via expressa 60 quilômetros, dentro da lei, tá? Dentro da legalidade, não tem nada de errado. Eu sei que muitos de vocês ficam agoniados, se dizem agoniados. Mas a agonia é de cada um aí. Mas na realidade, eu não me sinto inseguro pilotando essa moto na via expressa que vocês acompanham aqui no canal. E em relação à ergonomia da motocicleta, é muito, muito boa. Eu tenho 1,76m. Essa motocicleta, ela não dá curso final. Inclusive, essa suspensão progressiva atrás, ela é muito boa. Vocês percebem a suspensão progressiva dela. Não dá curso final. Ela não é uma moto adequada para garupa, sendo que ela comporta garupa. Mas não é legal. Isso eu posso dizer para vocês. Não fica legal, não fica confortável. A parte do garupa é muito pequena, muito pouquinha. Então, acaba não sendo muito confortável para o garupa. Isso aí, eu digo para vocês. Eu peço desculpas também aqui, por causa disso que está meio escuro. Mas eu não vou tomar esse sol não, galera. Está muito sol, está muito quente. E eu não vou fazer um test ride, porque eu estou respeitando a quarentena. Eu estou me dando como exemplo também. Estou me colocando como exemplo para vocês. Não estou rodando sem necessidade. Então, vocês vão ter esse vídeo aqui. Mas o que eu posso dizer até o momento, até esses 219 quilômetros que eu já rodei, 220 quilômetros que eu rodei, é que eu estou satisfeito. É incrível. E aí, vamos lá. É o ponto que eu quero chegar a vocês. A sensação de você ter uma motocicleta que você carrega na tomada e que te leva para os lugares é incrível. É incrível essa sensação. É surreal. Como eu falei nos vídeos, num vídeo anterior, eu nunca imaginei que com 40 anos de idade, 41 que eu tenho, eu pudesse ter uma moto elétrica e uma moto que eu pudesse carregar na tomada. Para mim era coisa, assim, de muito mais futuro, que os meus filhos pudessem usufruir desse tipo de tecnologia. E é uma coisa que está acessível hoje. Hoje, todo mundo pode ter uma volts, o preço é acessível, existem formas de pagamento que é facilitada. Hoje, uma pessoa pode comprar uma volts de forma muito acessível. E me impressiona você ainda ter que colocar na tomada. Eu ainda fico impressionado quando eu chego em casa e eu tiro a bateria. E eu vou mostrar aqui para vocês onde é que está a bateria. Acho que muitos de vocês ficam curiosos. A bateria, ela fica nesse compartimento aqui. E você destrava o compartimento aqui, pela chave. Então, você coloca aqui. Ó, destravou. Lá, deixa eu fechar aqui, para vocês verem. Espera aí. Vou mostrar aqui, ó. Está aqui, então ele... Destravou. E aqui você tem a bateria, o compartimento da bateria. Isso aqui é uma placa de metal mesmo. Eu achava, né, quando eu vi os vídeos e eu não tinha volts ainda, Eu achava que isso aqui era plástico. Não é não, galera. É metal. A moto é muito bem acabada. Isso aqui é metal. Aqui é plástico, tá? E o acabamento é muito, muito bom. E, claro, ela tem maior parte... A sua estrutura não é visível, até porque é uma scooter. Mas ela tem muita parte em plástico porque ela é leve. Essa moto aqui inteira, ela pesa 117 quilos. E a proposta é exatamente essa. É uma moto leve, tá, pessoal? Não adianta fazer uma moto elétrica pesada. Até porque a proposta dela é de velocidade baixa, né? 60 quilômetros por ar. Isso aqui é a bateria dela. E aí, aqui você tem um mostrador pra ter uma ideia de carga. Enquanto ela tá carregada. Aqui tá toda... Tá full power. Ela tá carregada. Essas coxinhas aqui evitam a... Da bateria ficar balançando, né? Dentro do compartimento. E... Pra fechar é simples. Você coloca aqui. Tem que travar. Eu tô com uma mão só, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo aqui. Não, não vou conseguir. Infelizmente, não vou conseguir. Mas vamos lá. Vou deixar assim. E... E o acabamento da moto é muito bonito. Ela tem emplacamento, tá? A minha já tá emplacada. Eu só não instalei a placa. Mas eu já fiz emplacamento. Emplacamento aqui em Salvador. Ficou em torno de 650 reais. Não é barato. Mas... Enfim... Em Pernambuco, por exemplo, você paga placa, né? Mas você não paga IPVA. É isento IPVA. Aqui eu paguei IPVA. É muito baixo IPVA, de fato. Em comparação a moto... A combustão. É bem mais barato. Mas ainda assim eu fico indignado. Porque o estado da Bahia deveria incentivar esse tipo de motocicleta. E não cobrar algum tipo de imposto. Então pra mim isso aí foi uma coisa meio revoltante na hora. Porque a gente tem que incentivar esse tipo de veículo, né? Que é um veículo que emite zero. Zero carbono. Ele emite zero carbono, tá? Então... Deveria haver um estímulo do governo, do estado da Bahia, pra poder aumentar a quantidade de uma frota de motocicletas assim. Olha o acabamento. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Olha que legal. Eu não sei se dá pra ver o acabamento. Olha aqui escrito volts. Os detalhes. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Olha. Ó. Tudo isso aqui é acabamento. São os mimos da moto. São coisas legais. Aqui também tem escrito volts. Tem muito detalhezinho de acabamento dessa moto. Que é lindo. Lindo, lindo, lindo. Uma coisa que me impressionou também são os controles. Muito bem acabados. Os acabamentos desses comutadores aqui. A única coisa que eu não gosto é do pisca, tá? Porque você tem que... Ele não volta sozinho, né? Tipo, você aperta aqui. Tipo, como das motos convencionais que você aperta aqui e ele volta. Não tem isso. Então você tem que ir e voltar e botar pro lugar normal. Como se fossem as motos dos anos 70. Isso aí eu não gostei. Foi a única coisa que eu não gostei aqui, tá? Mas o acabamento. Isso aqui é o... É o lampejador. Tem aqui, ó. A luz espia mostrando o lampejador. Luz alta. Deixa eu mostrar aqui. Ó. E aqui a gente tem a luz desligada. Luz de estacionamento. E a luz normal. Aqui a gente tem pisca-alerta. Tem moto que nem pisca-alerta tem. Moto que é vendida que nem pisca-alerta tem, galera. Eu sei que eu tô mostrando tudo de novo. Eu já fiz um vídeo assim, mostrando. Mas eu sei que muitas pessoas também não viram o vídeo que eu mostrei quando eu recebi essa EV1. Então eu tô fazendo um repeteco pra depois passar a ideia que eu quero mesmo pra vocês sobre motos elétricas. E sobre essa revolução que a gente tá vivendo. E de certa forma é uma revolução até silenciosa. O defeito, pra mim, o maior defeito dessa EV1 são os retrovisores. Esses retrovisores não são bons. Principalmente pra quem é mais alto. Pra mim a estatura não é legal. São retrovisores que eles não... Eles não têm um giro bom. Eles não... Eles não avançam pra cá. Então... E assim, a própria Volt já tá fazendo recall desses retrovisores que vieram na primeira... Nesse primeiro modelo aqui da EV1. Já tô aguardando chegar. E aí não chegou por causa dessa maldita pandemia. Mas já tá prometido. Eles já me prometeram trocar. E outros proprietários também que já pediram, já solicitaram. Serão trocados em recall. Mas não vale nada esse retrovisor. Não é legal. Ele vibra. Ele não fica no lugar. Ele não tem o giro certo. Pra mim a estatura... Eu não me sinto seguro nesse retrovisor. E vocês mesmos perceberam que durante a minha pilotagem o retrovisor não é nem um pouco seguro. Então... Eu não tô satisfeito com esse retrovisor. Em relação... Uma coisa que me surpreendeu bastante e que eu vou mostrar aqui pra vocês agora é a posição. Olha só. Nem na minha sitcom, na antiga sitcom, eu conseguia fazer isso aqui, ó. Colocar o pé dessa forma. Eu consigo esticar o pé. A perna. Dessa forma. Então, na sitcom, eu não conseguia fazer isso aqui. Olha que legal. E numa EV1, que é uma moto menor do que a sitcom, eu consigo fazer... Esticar a perna. Então eu consigo fazer a pilotagem... Me manter pilotando com a pé esticada. E também eu posso ficar assim, ó. Mantendo a perna normal ou assim. E pra você que é mais alto, não tem problema, tá? Você pode chegar um pouco mais pra trás. Outra coisa muito interessante, nessa moto e que eu já falei outras vezes é o banco. Isso aqui é uma cela, galera. É muito confortável. Muito mesmo. Me impressionou a qualidade desse banco. O conforto desse banco. Tio Chico, aguenta a subiladeira? Aguenta. Ela sobe devagar, mas sobe. E ela não para. Enquanto ela estiver com a bateria boa, quando a bateria chega a 20%, ela, se não me engano, 20% ou 15%, ela começa a reduzir a potência. E aí você sobe a ladeira a 10 km por hora. Mas em condição normal, a bateria é full mesmo, você sobe a ladeira a 15, 17 km por hora, dependendo da inclinação da ladeira. Tá, pessoal? Se você for subir uma ladeira muito íngreme, não adianta. Ela não tem essa potência toda. Mas uma coisa que eu fiquei satisfeito é que ela não me deixou na mão. Eu subi, eu peso 110 kg, ela subiu comigo, não me deixou na mão e atende. Salvador é uma cidade muito... com muita... uma geografia muito complicada. É uma cidade com muitas ladeiras. Então, não tem como eu dizer pra vocês que Salvador eu consigo manter uma... Deixa eu ver se aqui fica melhor. Acho que aqui fica melhor. Salvador, eu não sei se eu... Eu não consegui manter os 60 km de autonomia. Não deu. Então, eu consegui 50. Porque aqui a gente tem muita ladeira. Pra eu chegar na minha casa, eu tenho que subir uma ladeira. Pra eu ir pro trabalho, ladeira, rampa de garagem. Então, são muitas ladeiras até eu chegar ao meu objetivo e retornar pra minha residência. Então, eu só consegui 50 km de autonomia. E é por aí, galera. Depende muito da tua região onde você mora. Depende do seu peso. Depende também... É isso. Depende do piso também. Então, você tem que analisar o seu percurso. E a sua cidade também se tem muita ladeira. Eu sei que o pessoal de Minas tá muito interessado. O pessoal de Minas fica preocupado porque tem umas ladeiras cabulosas. Galera, ela sobe ladeira. Ponto. Ela sobe ladeira. Só que, quantas ladeiras você vai subir por dia? Se você for subir 10 ladeiras por dia, aí você vai ter que fazer várias recargas. Então, você tem que analisar tudo isso. mas a dúvida de vocês é, pô, sobe ladeira? Sobe. Sobe rápido igual uma moto a combustão? Não. Ela vai subir a 10, 15 km por hora. Ela vai subir a 15 quando chegar no topo da ladeira. Se for muito ímã, ela vai descendo pra 10. Depois, quando chegar no topo, ela vai retomando a velocidade. Tá? Eu já cheguei a subir ladeira a 20 km por hora. Pra quem nunca teve uma moto elétrica, vai achar isso um absurdo. Pra quem tá acostumado a moto a combustão, vai achar um absurdo. Mas, gente, isso aqui é uma motocicleta que você carrega na tomada. E vamos aos custos. Quanto é que custa uma bateria dessa carregada? Um real. Entre 70 centavos a um real. Então, eu rodo 60 km e eu vou gastar entre 70 e 70 centavos e um real. E depende muito da cidade, depende muito também da bandeira do período, né? Que tá o custo da energia. Pra mim, isso é muito válido porque o custo dessa motocicleta é baixíssimo. Porque eu não tenho manutenção. Eu não tenho manutenção de motor. Eu não troco fluido no motor. O motor dela tá aqui na roda. Eu sei que eu tô sendo repetitivo pra algumas pessoas que já conhecem a moto, mas tem muita gente que não conhece. Esse aqui é o motor da EV1, tá? O motor tá aqui. Que fica na roda. É um motor Bosch. E esse motor é um motor elétrico por indução. ele não tem atrito entre as peças. Elas não têm atrito. Então, elas ficam... Elas têm alta... É um motor de alta duração, de longa duração. Pelo fato de não ter esse tipo de atrito, então, esse tipo de atrito, pelo fato de não ter atrito nenhum, ele não tem desgaste. Então, pelo fato de ser um motor de indução e não ter atrito, ele tem longa vida. É um motor de longa vida. E como é que é a garantia desse motor? A Voltus, ela dá dois anos de garantia pro motor desse. É um motor blindado, ele não é de manutenção. Se der problema, eles vão trocar o motor. E a grande sacada de uma moto elétrica é que você sente o torque na hora. Quando você acelera, você já sente logo o torque. Freio a disco nas duas rodas. Não tem fluido, tá? No motor. Nada, você não faz manutenção nenhuma. Agora, você tem fluido do freio a disco. É o único fluido dessa moto que você tem que trocar. Você pode trocar de seis em seis meses ou em ano em ano. Depende muito se a sua cidade tem muita umidade, se o local onde você guarda tem muita umidade. Então, é sempre bom trocar de seis em seis meses se você tem muita umidade no lugar que você mora. Caso negativo, você troca de ano em ano. Então, tem que trocar tanto do freio dianteiro que também é aqui. Freio a disco na roda dianteira quanto do freio traseiro. E fazer a lubrificação das partes móveis. O que é parte móvel? É isso aqui, galera. É um guidão. Você tem essas partes móveis que tem que fazer a lubrificação pelo menos uma vez por ano. Você tem que fazer a lubrificação dos rolamentos. Você tem que fazer a lubrificação da balança. todas essas partes móveis. Tudo isso requer lubrificação. Então, isso aí você faz numa revisão anual. E aí uma oficina mecânica pode fazer isso. Uma oficina mecânica vai desmontar a carenagem e vai fazer o engraxamento e a lubrificação dessas partes móveis. E é isso. Aqui são os reservatórios de fluido de freio. Os reservatórios de fluido de freio. E outra coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Provavelmente vocês querem ver... Aqui é a parte... Eu chamei isso aqui de ignição. É engraçado. Um inscrito meu fez... Chico, não é ignição. Isso não é ignição. Isso é o inicializador da moto. Porque ignição é uma moto elétrica. Não tem ignição, né? Então, essa parte aqui é o inicializador onde você encaixa a chave. Eu achei interessante. Isso é verdade. Então, aqui a gente encaixa a chave. A gente pode abrir o banco, ligar a moto. Então, pra abrir o banco a gente gira pra cá. Pronto. Tá aqui. A moto tá zero, galera. Zeradinha. Ainda tá com plástico. O disjuntor tá aqui. Esse disjuntor... Aí muita gente falando pô, esse aí é um disjuntor de residência. Aí eu perguntei pro inscrito defina o que é disjuntor de residência. Isso aqui é um disjuntor, galera. Ponto final. Quando você para a moto por muito tempo você desliga o disjuntor pra não consumir a bateria. Esse QR Code aqui, esse QR Code é pra você acessar pelo aplicativo da Volts. ele vai reconhecer a moto, vai reconhecer toda a moto e muito legal é que ele vai dar todos os dados da moto e ele também, o aplicativo, ele vai te mostrar todos os pontos de recarga que tem na cidade. Muito legal. Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui. Tem... Ó. Essa aqui é a parte da bateria. Pera aí. Extra. Esse aqui é um compartimento da bateria extra que você coloca. Você pode colocar também qualquer outra coisa. Infelizmente, não dá um capacete. Eles optaram em colocar uma bateria extra. Então, aqui você coloca uma bateria extra que eu já tenho. O pessoal da Volts já me mandou a bateria extra. Feliz da vida. Obrigado aí, galera da Volts que me mandou a bateria extra. Isso aqui é um... É uma lâmpada. Então, ilumina essa parte aqui. Isso aqui é um USB. aqui embaixo do banco. Deixa eu ver. Eu já mostrei tudo. Compartimento. Compartimentozinho. Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar aqui o painel pra vocês de novo. O pessoal que gosta de ver o painel. Tá aqui. O painel de novo. Eu tirei uma dúvida que tem um... Um mostrador de temperatura. Essa temperatura aqui é a temperatura ambiente. Não é a temperatura do motor nem nada disso. É a temperatura ambiente. Eu consegui tirar essa dúvida com o pessoal da Volts. Isso aqui mostra a carga da bateria. E é variável. De acordo com o que você vai rodando com a Volts ele vai mudando. Porque é de acordo com a potência que você tá usando também. Você tem os modos de pilotagem. Que é aqui. Aqui você seleciona o modo 1, 2 e 3. A gente tá no 2. Eu vou mudar pro 3. E agora pro 1. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Vou mudar de novo. A gente tá no 2. 3. 1. Então são limitadores de velocidade. E a gente muda aqui. Isso aqui é um botão de diagnóstico. Ela faz um autodiagnóstico da moto. Qualquer problema que você tenha que você pressiona aqui ela faz um autodiagnóstico. Isso aqui é um booster que ele dá mais um percentual de força quando você estiver subindo um aclive, uma ladeira. Então você pressiona aqui quando você estiver acelerando ele dá um boost na moto. Na Volts. O painel é bem legal, visível à noite. Tem um backlight. não tenho queixa nenhuma ao painel. Muito bom. Eu lembro que de ter estudado que no início do século passado as pessoas que tinham veículos a combustão os primeiros proprietários de veículos a combustão eles eram tidos como como excêntricos, né? e era motivo até de chacota de piada as pessoas da época do início do século passado eles achavam engraçado aqueles caras com aqueles goggles, né? Com aqueles óculos e aquelas toucas e aquele paramento todo em couro pilotando aqueles carros estranhos a combustão e essas pessoas eram ridicularizadas em alguns momentos e porque era algo novo era algo diferente que estava surgindo e tudo que é diferente gera incerteza gera pouco caso né? chacota e medo até medo tudo que é inovador gera um pouco disso também então todos esses esses proprietários eles passaram por isso e hoje a gente porque na época os veículos eram de força animal né? tração animal e todo mundo tinha um cavalo em casa a pessoa o pobre o rico todo mundo tinha cavalo e hoje quem tem cavalo é quem tem grana né? tirando o pessoal que mora no interior mas a maioria das pessoas hoje que tem cavalo mesmo que cria cavalo é quem tem grana olha a inversão e hoje todo mundo tem carro né? todo mundo antes da pandemia tinha carro depois da pandemia não sei mas nós somos esses 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 loucos que gostam de inovação nós eu digo eu os proprietários eu junto com os proprietários da Voltz a Voltz que é uma empresa inovadora então o que eu enxergo é que existe um potencial muito grande nesses veículos elétricos e também gera muito medo e gera um certo receio e e chacota até de algumas pessoas que não acreditam mas que é uma coisa que não tem volta veículos elétricos eles são uma realidade pra gente não tem volta galera e o que eu vejo que eu entendo que a Voltz está ajudando muito é em dar essa credibilidade pra um veículo elétrico tendo essa base gente a Voltz não é não é uma empresa é uma startup mas não é não é uma empresa de aventureiros existe uma empresa muito grande por trás disso tudo também os empresários que estão envolvidos na Voltz eles são pessoas que estão acreditando muito no projeto estão investindo todas as cartas nesse projeto e você vê pelo acabamento da moto pelo pós-venda se você tiver qualquer tipo de dificuldade o site prontamente atende eles tem um WhatsApp com um 0800 disponível e todo mundo que entra em contato com esse 0800 tem um protocolo que depois é recebido por e-mail esse protocolo coisas que empresas que tem aí 10 operações no Brasil empresas médias fabricantes que são representados por essas empresas que já tem 10 concessionários no Brasil não faz e até empresas grandes como as binárias não fazem esse tipo de protocolo você manda um WhatsApp os caras respondem com protocolo dizendo vamos atender o seu o seu chamado em até tanto tempo não se preocupe é muito legal você perceber que e a questão da conectividade que as empresas binárias vão colocar aí nas suas motocicletas isso já existe na Voltz você já conecta a moto com o Bluetooth do seu celular tem uma caixinha de som aqui então você tem rádio cadê? tá aqui você tem rádio você tem o Bluetooth então você compartilha o Bluetooth do seu celular eu não vou ligar porque senão vai dar strike o áudio mas você coloca o rádio aqui tem rádio rádio mesmo a MFM e você conecta o Bluetooth do seu celular e tem as caixinhas de som aqui aqui as caixinhas de som e você ouve música pilotando a moto até mesmo se você tiver numa baladinha sei lá no churrasco você pode usar a moto com o alto-falante e botar seu celular conectado no Bluetooth pra essa moto então já existe a tal conectividade que as marcas binárias trarão aí em 2021 tudo isso gera pras pessoas que não estão acostumadas receio medo né e nós somos os pioneiros nisso os proprietários da Volt agora e a própria Volt e o que eu enxergo de futuro pra essas motos elétricas principalmente pós pandemia eu entendo que de início eu achava que essas motos elas não atenderiam muito bem o mercado de entrega de delivery hoje eu já vejo diferente principalmente porque eu vejo que tem um youtuber de Recife que já faz eu vou colocar o card tá não sei se é pra esse lado com o link do canal dele se eu não achar depois eu coloco e ele já faz entrega e ele dá dicas pra você que quer comprar uma Volts e tá com receio se consegue fazer entrega ou não com uma EV1 e ele faz entrega com a Volts dele e ele dá dica de como você lucrar mais fazendo entrega de Volts como uma auto elétrica claro que existem algumas especificidades porque ele tem que fazer recarga ele tem que ter um ponto de apoio pra poder enquanto ele tá aguardando o chamado ele deixar a carga a bateria carregando e aí lembrando que você não precisa só tirar a bateria pra poder carregar não existe aqui um conector ó ó tá aqui ó então você conecta aqui ó o carregador que já vem tá lá em casa então você pluga o carregador aqui e ele carrega você não precisa tirar a bateria não há necessidade nenhuma de tirar a bateria então você pluga aqui e ele tá carregando já a moto e qualquer eco-friendly que você tenha um ponto eco-friendly de recarga você consegue botar pra carregar a tua EV1 então ele faz um esquema que ele tem um ponto de apoio ele consegue carregar a moto dele enquanto ele aguarda o chamado e ele consegue fazer as entregas com a EV1 e aí você me diz assim pô tio Chico mas aí não é competitivo porque as motos a combustão vão entregar mais rápido e vão ter mais fluxo mas aí o pulo do gato é o que ele ensina é por isso que eu tô dizendo pra vocês irem no canal dele se inscrevam e ele disse que você tem que se cadastrar como bicicleta porque você não tem como competir com uma moto a combustão né mas sim você pode entrar como bicicleta então ele cadastra a EV1 dele como bicicleta então até porque isso aqui é uma cinquentinha né equivale a uma cinquentinha mas não é uma moto a combustão ela não tem a mesma autonomia de uma moto a combustão então ele se enquadra como bicicleta então ele consegue ter uma quantidade de de entregas razoável ele consegue ganhar um preço justo pra o que a moto comporta e ele ele consegue fazer as entregas dele a tempo também porque a moto tem a limitação mas não se enganem no meio urbano essa moto aqui ela tem a mesma o mesmo comportamento de uma moto a combustão por quê? você tá no engarrafamento você acha que a moto vai passar no engarrafamento a 80 km por hora fácil? não vai tá todo mundo na mesma velocidade 20, 60, 40 então a EV1 como ela tem uma velocidade máxima de 60 km por hora ela vai atender no meio urbano engarrafado e você vai conseguir fazer sua entrega então o que eu enxergo de futuro principalmente pro pós-pandemia e pós-loucura que a gente tá vivendo eu entendo e aí foi um insight que eu tive que me deu vontade de gravar esse vídeo mesmo sendo repetitivo mostrando algumas coisas da Voltus que eu já tinha mostrado mas eu sei que muita gente não viu mas eu queria dizer que pra você que tá interessado em fazer entregas dá pra fazer com a Voltus? dá e o que eu enxergo é que daqui a dois anos a gente vai estar com uma grande quantidade de pessoas entregando por moto elétrica pô, mas como tio Chico? os caras não vão entregar na cidade inteira por causa da autonomia mas não vai ser assim os caras eles vão entregar no bairro que ele se propõe a entregar então naquela quantidade de bairros que os bairros sejam próximos sei lá dois, três, quatro bairros um raio de ação que dê pra Voltus lembrando que a Voltus ela tem uma autonomia a carga completa de 60 km também a velocidade máxima é de 60 km por hora e um raio de autonomia de 60 km então se você conseguir abranger esses bairros nesse raio de 60 km claro que você não vai fazer 60 km porque senão você não volta mas poxa 30, 20 km é muito grande gente mesmo numa cidade grande como São Paulo mas você vai atender bem esses bairros e o custo de manutenção dessa moto chega a ser 5 vezes menor do que uma CG por exemplo 5 vezes menor do que uma CG 4 vezes menor do que uma BIS então pensem bem em relação a isso e os valores são reais o custo de manutenção dessa moto é 5 vezes menor do que uma CG e 4 vezes menor do que de uma BIS custo pra você manter essa moto não só manutenção mas pra você manter essa motocicleta essa aqui a EV1 então você colocando na ponta do lápis você que faz entrega e você que até tá fazendo entrega de bicicleta tá pensando em fazer um upgrade e e tem um lucro legal e manter aí seus rendimentos e tem um baixo custo de manutenção a EV1 ela pode ser sim uma boa solução pra você que quer fazer entregas claro que você tem que fazer aquela continha que eu eu disse a questão se sua cidade tem muita ladeira se é uma cidade plana é muito muito bom ou pelo menos os bairros que você vai atender são bairros que tem poucas ladeiras mas ela vai atender também se tem ladeira sempre vai ter uma ladeira né gente ela vai atender mas o que eu quero mostrar pra vocês é que na China isso já é uma realidade os chineses eles usam essas motos aqui pra fazer absolutamente tudo de entrega todas as lojinhas tem uma motinha elétrica pra entrega as pequenas lojas os pequenos restaurantes lá na China eles já usam essa moto pra pequenas entregas então o que eu enxergo aqui no Brasil é que dentro de dois ou três anos nós teremos aí uma infestação positiva de motinhas dessa aqui com vários entregadores abandonando as bicicletas e com motos elétricas fazendo suas entregas as entregas serão mais rápidas o custo de manutenção muito baixo inferior de uma moto a combustão e com segurança de você ter um freio a disco de você ter aí um conforto então eu acho que esse é o futuro então se você tem dúvida quer entender como é que é o plano de pagamento forma de pagamento custo valor dessa moto promoções entre em contato com o pessoal da Volts tá aqui na descrição ou então você acessa o site votesmotors.com.br e lá tem um chat você pode entrar em contato com o chat vendas e você vai ter uma equipe lá no horário comercial pra poder te atender tá aqui também na descrição tem o 0800 deles pelo whatsapp que vocês podem mandar pergunta e eles vão atender a vocês tá todo mundo é um 0800 então é só mandar pergunta que eles vão poder te atender é isso pessoal eu sei que esse vídeo aqui ele foi um pouco repetitivo em relação a mostrar a moto mas é um insight que eu queria bater um papo com vocês sobre o que eu entendo de futuro pra motos elétricas principalmente pra Volts eu entendo que vai ser uma coisa muito interessante pra pra o pós pandemia pra pessoas que não vão ter dinheiro pra entrar no financiamento brabo de uma moto a combustão ou pagar um valor poxa pagar 15 mil numa moto de 160 cilindradas né é pesado e e você ainda ter custo de óleo manutenção revisões caríssimas nas autorizadas pensem nisso troca de filtro troca de filtro de ar troca de filtro de óleo filtro de ar óleo pastilhas de freio aqui também tem que trocar pastilhas de freio tá gente e aqui eu falei de fluido de freio mas tem que trocar pastilhas de freio também então todo esse tipo de de custo você tem que colocar também é quando você compra uma moto a combustão pra poder trabalhar então eu vejo que muitos de vocês que já trabalham vão pensar assim poxa uma moto elétrica pode ser uma boa já existem pessoas usando motos elétricas motos elétricas há mais de 5 anos aqui no Brasil e as motos estão operando vamos a só alguns dados bateria dura quanto tempo tio Chico essa bateria aqui o que a volts ela garante são 2 anos e o que a previsão de tempo de vida da bateria é de 3 anos só que existem relatos de pessoas que já usam que já usam essa bateria de lítio não na volts porque a volts é uma moto nova mas de outras motocicletas essa bateria de lítio aqui já usa há mais de 4 anos e a bateria mantém a carga sem problema o que eu já fiz estudo é que essas baterias depois de 3 anos elas perdem 10% da sua capacidade depois de 3 anos elas perdem somente 10% e pra mim tá ótimo isso tá legal atende bem e o custo de bateria quanto é que tá o custo dessa bateria 1600 reais na volta tá no momento pode ser que isso aumente mais um pouco por causa do dólar pode ser que baixe um pouco mais por aumentar a produção das baterias a tendência é o preço baixar quanto é que tá o preço da moto eu não sei agora ao certo tá ela estava em promoção até o mês de abril por 9 mil reais frete grátis até o mês de abril nós estamos em maio eu confesso que eu não sei se essa promoção ainda está vigente mas ela estava com preço de 9 mil e 500 reais com a alta do dólar não sei como é que tá vale a pena você e também não sei se a promoção de frete grátis ainda está vigente lembrando isso era uma promoção tá pessoal mas o preço parece que é 9 mil e 500 reais eu espero que com a alta do dólar esse preço não estore mas vale a pena se você tá querendo comprar uma Volts entre em contato com o pessoal lá da Volts pra tirar essa dúvida de preço suspensão é boa é ótima muito boa me impressionei com a suspensão ciclística muito boa freios excelentes dúvida o que mais que vocês falam quanto eu consegui de autonomia com o meu peso e a cidade que eu moro que tem muita ladeira 50 km de autonomia quanto tempo pra recarregar a bateria a minha tá levando 5 horas pra carregar a bateria tá e aqui em salvador são 110 volts não 220 e tem bateria tem carregador 110 e 220 tá entrega pra todo o Brasil sim eles entregam pra todo o Brasil mesmo que na sua cidade não tenha não tenha Volts não tenha uma loja Volts tem previsão pra chegar em São Paulo tem eles estão pra inaugurar uma loja assim que terminar a quarentena eles vão inaugurar uma loja muito legal em São Paulo sim e garantia tio Chico como é que faz olha a gatinha ó e garantia como é que faz tio Chico se eu precisar fazer a troca de fluido de pastilha vai dar algum BO se eu levar na oficina não não vai dar BO tá você pode levar pra oficina eles trocam mas também existem oficinas autorizadas da Volts pra fazer isso então por isso que é bom você apontar o QR Code lá o QR Code e lá no seu aplicativo ele vai mostrar na sua cidade quais as oficinas especializadas e autorizadas da Volts que podem fazer a manutenção da sua EV1 é isso dois anos de garantia da bateria e da moto também dois anos de garantia dessa moto eu devo ter esquecido mais alguma coisa se vocês quiserem fazer mais perguntas coloca aqui na descrição nos comentários e eu acho que dá sim você que quer fazer entrega com a EV1 agora lembrando a entrega é uma entrega limitada pra um raio é como se você estivesse aí usando um aplicativo com foco em bicicleta é diferente de moto a combustão dá pra lucrar com isso? dá pode ter certeza qualquer outra dúvida entre em contato comigo ou com o pessoal da Volts que eles estão à disposição tá certo pessoal? um beijo pra vocês eu tava afim de fazer esse vídeo mas eu também tava muito afim de mostrar a Volts pra vocês mas eu não posso rodar infelizmente eu não posso rodar com a Volts eu não posso fazer vídeo rodando porque eu quero dar exemplo pra vocês eu não tenho como rodar nessa quarentena eu tô realmente em quarentena e a gente tem que dar exemplo eu já rodei com a Volts fiz alguns vídeos mas eram situações de necessidade que eu precisava rodar tá certo? o vídeo ficou longo mas é mais um bate-papo aí pra vocês verem a Volts um beijo pra vocês e até amanhã valeu